Coceiras e candidias e vaginal, o que fazer? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Esse assunto pode ser constrangedor para muitas mulheres. A coceira na área externa pode ser provocada pelo material da roupa íntima, roupas apertadas ou produtos usados para a higienização. Já a coceira interna pode ser causada por fungos e bactérias e vem acompanhada de corrimento e inchaço. Na maioria das vezes, esse tipo de coceira indica candidíase. Essa doença é resultado do desequilíbrio dos fungos que habitam essa região. Algumas dessas alterações, como por exemplo, o corrimento e a coceira, podem ser sintomas de outras infecções. Por isso, caso esses sintomas não passem dentro de uma semana após os cuidados simples, o aconselhável é consultar um especialista para se certificar do que realmente se trata. Você gostou de saber disso? Seja um apoiador. Entre agora no site apoia.se barra drcamisinha e descubra o porquê criei este canal. Todas as informações estão na descrição deste vídeo. Inscreva-se no canal e não se esqueça. Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus